Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo eu vou trazer a última notícia da nova picape que será lançada no Brasil Kia Tasmã. Então se liga aí que já começamos! Muito bem pessoal, antes de começar eu quero convidar você para participar do nosso sorteio. Nós estamos sorteando uma Hilux aqui para o nosso canal pessoal. E essa Hilux é a última versão 2015 com motor diesel 3.0 com 170 cavalos de força, tração 4x4. E o câmbio automático. Eu vou dar esse resumo aqui porque tem gente que não vai conseguir ver o vídeo que eu já apresentei aqui, tá pessoal? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa picape está em estado de conservação tão raro que nem o Step foi usado ainda. Uma Hilux 2015 com 69 mil quilômetros rodados. E como vocês sabem muito bem que eu conheço de picape, né? Picape usada eu conheço desde 2001 que eu compro picape. E essa eu afirmo para vocês que essa daí não foi na terra, pessoal. Essa aí não enfrentou o off-road. Se você ganhar essa picape, então você será o primeiro a colocá-la no fórum de estrada. E por que você não colocou, Edilson? Porque eu queria sortear ela aqui para vocês intacta. Desde quando eu comprei ela, pessoal, os meus planos era sortear ela aqui no canal. E como que eu faço para participar, Edilson? Então, o link está aqui na descrição, pessoal. E também no primeiro comentário desse vídeo, eu vou deixar o link do nosso sorteio. Você entra pelo link, faça o seu cadastro, reserve o seu bilhete, a sua compra. E depois faça o Pix e mande o comprovante para mim que eu vou te retornar. E como eu disse para vocês, esse sorteio é para vocês aqui do canal. Eu não estou sorteando, igual você vê aí. É 15 carros sendo sorteados, mas é para 200 não sei quantos milhões de brasileiros. Aqui não, é só para o nosso canal. E até agora, eu creio que até agora está inteirando 700 pessoas que estão participando desse sorteio. Então, está fácil, gente. Me ajude nessa campanha, que se essa campanha for boa, a gente faz outra. Se não, eu fico por essa aqui mesmo. A minha intenção desde 2018, que eu venho falando que eu tinha vontade de sortear um veículo, era para vocês aqui no canal. Uma picape para vocês aqui no canal. Então, aproveite essa oportunidade. Quem sabe você vai entrar o ano novo aí de Hilux 2015. Raridade em estado de zero. Eu quero lembrar, pessoal, que as imagens de projeções que eu apresento nesse vídeo aqui pertencem ao K-Design. Ao Kleber Silva, ele faz essas projeções aí. E eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, tá? Ele é parceiro do canal e eu sempre deixo o Instagram dele aqui. Então, vamos lá, minha gente. Eu venho aqui trazer as últimas notícias da picape da Kia. A picape inédita da Kia, que deve ser apresentada logo, logo aí. Nós teremos um teaser dessa nova picape da Kia. E ela deverá ter o seu nome. A gente está suspeitando aqui que o nome será Tasman. Até porque esse nome foi registrado, né? No país australiano. Onde de lá também veio a entrevista para os jornalistas australianos, dizendo que a picape vai aparecer logo, logo aí em um teaser, né? O pessoal da Kia disse que a nova picape da Kia deverá ser apresentada. Nós deveremos conhecer a picape logo, logo através de um teaser. Bom, pessoal, ela também tem outra sugestão de nome, que é Kia Mojave, né? Picape Mojave. E segundo as informações da Kia, a picape deverá ter duas opções de motorizações a princípio. Mas eu creio que também deverá ter versão a gasolina. E as duas motorizações são motorização a diesel e também uma motorização elétrica. É possivelmente também ela deve ter uma versão híbrida, né? Com motorização a gasolina. E falando para o nosso mercado brasileiro, a motorização a ser lançada aqui no Brasil é a configuração a diesel. Como a Kia já adiantou que a picape deverá ter recentemente, aí num futuro bem próximo, a apresentação do seu teaser. Então, ela deverá ser lançada na Asa e na Austrália em 2024. E no Brasil, no final de 2025. Bem próximo aí ao lançamento da Frontier e também da Toyota Hilux. Concorrente, meus amigos. Isso se chama concorrência. E falando de concorrência, ela deverá ter um powertrain aqui no Brasil que brigará de frente aí com a Ranger e também com a Toyota Hilux. A briga vai ser boa. E sob o capô a picape deverá ter um motor 3.0 litros turbodiesel V6. E esse motor já está em conformidade com as novas leis do Proconv aqui no Brasil. Pois ele recebeu uma atualização recentemente na Coreia do Sul. E ele gera uma potência máxima de 257 cavalos de força. O torque tem 57,1 kgfm com uma transmissão automática de 8 marchas. A picape terá tração 4x4 com bloqueio do diferencial. Vale lembrar também que para quem ainda não sabe, que essa picape foi feita com base no SUV Mojave. Inclusive essa motorização que eu acabei de apresentar, ela pertence ao SUV Mojave. Por isso que ao longo do vídeo vocês estão contemplando aí nas imagens, eu apresentando esse SUV grandão aí, que é o SUV Mojave. Que já tivemos aqui no Brasil, né? Quem sabe ele também retorne ao Brasil depois do lançamento da picape. Então, pessoal, nós apresentamos também aqui imagens dos flagras dessa picape. E revela que o design será bem parecido ao SUV Mojave. Já faz um tempinho, desde o primeiro vídeo que eu trouxe aqui para vocês, né? Falando sobre essa picape. E quando eu entro para falar do projeto, quando eu entro na jogada, pessoal, é porque a pista é quente. Eu só entro quando a pista é quente e eu sei que vai ter o lançamento. Então, aguardem aí que logo, logo teremos o lançamento de mais uma picape inédita no Brasil. Agora eu quero trazer outras informações inéditas aqui para o seu interior. Até o momento, não foi revelado nenhuma imagem do interior dessa picape. E como eu venho falando para vocês, que o interior da picape deve ser diferente do SUV. Mas eu tenho aqui um exemplo para trazer para vocês, que eu creio que deverá ser bem parecido a esse interior aí. E se for, vai ficar legal. A picape vai ficar super tecnológica, bonita. E com o motorzão a diesel V6, que não vai fazer inveja nas concorrentes, né? Principalmente com a Ford Ranger e a Toyota Hilux. Então é isso aí, pessoal. Vamos aguardar aí o lançamento desse teaser. Se for um teaser bem interessante, eu vou trazer aqui de novo em um vídeo para vocês. Se não, eu aguardo novas informações, né? Imagens, vídeos completos da picape para a gente apresentar para vocês aqui, beleza? Graças a Deus estamos retornando dessa roquidão que está tendo aí. Agora passa 30 dias e você pega de novo um inchaço na garganta, né? Já virou moda isso aí, né? Com certeza está acontecendo com todos. É a ganância do homem querendo vender mais remédio. Mas é isso aí, minha gente. Eu fico por aqui. Agradeço sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nós todos. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau.